Neste bitolk vamos falar com a Filipe Galrão, locutora na Rádio Renascença. Mas para além da paixão pela rádio, a Filipe adora também empreendedorismo. E é também isso que vamos discutir neste bitolk. O que é a Mami? Uma marca para o mercado nicho das mães que estão a amamentar. Queres saber o que é? Fica com os melhores minutos. Achas que a rádio não está a desaparecer? Supostamente vamos todos viver no metaverso em muito pouco tempo. Estamos a criar pessoas que vão ser frustradas sempre que lhes aparece uma coisa, que não gostaram ou que não conhecem. Exato, aí chegamos àquilo que nós temos vindo a assistir. Que é começar a ver uma predominância de uma opinião dominante. Nós sempre temos medo daquilo que está pela frente. Na verdade começou por aqui, por uma ideia. Começava por uma ideia. Acho que os negócios mais não estão todos por aí, não é? Era mais do que um nicho. Era um nicho, mas não era um bojo nicho. Um dos grandes desafios, ou o maior mesmo, era o facto deste não ser o nosso emprego a tempo inteiro. Vocês tinham receio de começar com um investidor. E eu conheço muitos empreendedores que têm receio de começar sem investidores. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture cap para o outro não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas a uma cidade, se tu tem interesse em bloco, tem que ter bloco também. Muito bem. Podia estar ao mesmo nível do que o professor. Esta questão dos vários meios digitais, e tu estás na rádio há tanto tempo, os meios estão sempre a mudar. Agora há os meios digitais, já tivemos fax, já tivemos rádios, já tivemos televisões. Achas que a rádio não está a desaparecer? Quando dizes isso, é baseado em quê? É baseado em que as novas gerações ouvem menos rádio. Ou será uma misconception minha? Qual é uma misconception? Pelo menos não é isso que indicam os estudos e as audiências. Em Portugal, 51% da população ouve rádio. E desde que eu estou na rádio, que são 13 anos, não é assim muito, isto tem flutuado entre os 48 e 53. Está sendo mais ou menos no mesmo? Sim. Eu acho que é interessante nós falarmos um bocadinho sobre as tendências e sobre um bocado a história da rádio. De facto, em bom rigor, a rádio é uma coisa muito recente. As primeiras emissões de rádio foram já no século XX, não é? Portanto, ou seja, a rádio tem... Recente na história do mundo, não é? Sim, sim, sim. Portanto, tem 100 anos. Em Portugal tem menos de 100 anos. Sim, a Renascença fez este ano 85. Pronto. E acho que as primeiras emissões em Portugal foram em 1925, não é? É possível, sim, sim, sim. Portanto, 100 anos de rádio que antecederam a televisão, que antecederam as redes sociais, que antecederam... Ou seja, nos últimos 100 anos houve uma revolução em termos de mídia absolutamente incrível, não é? Culpa da tecnologia, não é? Como sabemos. Pois, sem dúvida. Que anda muito mais rápido agora do que há 100 anos. Cada vez anda mais rápido, não é? Agora, isso... Mais rápido do que nós. Exato. É verdade. Mas pára, mas há aqui uma questão. É que a rádio, naturalmente, foi perdendo importância. Porque todos os acontecimentos as pessoas sabem através da rádio. As grandes comunicações o Martin Luther King ou o Churchill ou a Revolução dos Cravos ou mesmo o final para a Revolução dos Cravos foi tudo dado pela rádio, não é? Sim, sim. É através da rádio que se faziam as grandes comunicações as grandes... estavam as grandes notícias. Portanto, hoje em dia é mais pela televisão e cada vez mais pelas redes sociais, não é? Mas pronto. Mas em termos oficiais as grandes notícias vêm pela televisão e não tanto pela rádio. Não tem-se uma comunicação... A comunicação ao país do Presidente da República é através da televisão. Ela também é dada na rádio. Pois é dada na rádio, mas... Eu acho que o paralelismo entre rádio e televisão é diferente fazê-lo também rádios, redes sociais. Porque acho que aqui entra e ainda entra, pode deixar de entrar, não sei, o fator credibilidade. O fator credibilidade é muito importante. Se ouvimos o Presidente da República falar na rádio ou é a rádio que está a dizer que o Presidente está a dizer aquilo, é diferente de termos acesso a essa notícia nas redes sociais. A percepção, enquanto ouvinte ou enquanto espectador, é diferente, eu acho. Estás a dizer que no fundo existe uma confiança do espectador ou dos ouvintes quando estão a ouvir televisão e rádio? Que não existe nas redes. Porque não é qualquer pessoa que pode estar do outro lado da rádio a dizer mandar umas larachas, não é? E qualquer pessoa pode estar do outro lado do Twitter a dizer o que quiser. Claro que as redes permitem outras coisas boas, não é? A democracia, a tal velocidade da informação que se espalha por todo o mundo ao mesmo tempo, mas não tem ainda essa credibilidade. Mas estamos a assistir a um certo esbatimento de fronteiras entre os vários mídias, não é? Sim, e a rádio e quando dizias que tinha perdido a importância, eu não acho propriamente isso. Eu não acho tão linear assim. Eu acho que a rádio continua a ter importância porque a rádio também ela se transformou e se adaptou a essa evolução tecnológica e a rádio não é só o FM, não é? Quando nós dizemos rádio nós podemos pensar na rádio que ouvimos no carro mas nós sabemos que a rádio é muito mais do que isso e temos acesso a ela em todas as outras plataformas. A verdade é essa. Por isso, em questão de importância eu não diria que perdeu. Eu diria que como se adaptou consegue marcar ainda a sua posição naquilo que é ser um meio que tem importância na sociedade. Porque podia não se ter adaptado, não é? E nesse caso provavelmente... E eu acho que a televisão por exemplo é um dos casos em que tem mais dificuldade em adaptar-se a essas mudanças tecnológicas. Acho que a televisão perdeu mais com a aparição das redes sociais. Eu concordo. Perde com o YouTube perde todos os dias muito mais do que a rádio. Acho que também pelas condicionantes todas do meio é mais complicado a televisão adaptar-se. Mas repara, a rádio condicionava e de alguma forma eu agora estava-me a recordar aquele programa da Guerra dos Mundos em 1938 em 1938 Ah, sim, sim, sim. Nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos em que, no fundo teatralizaram o livro do Wells portanto da invasão dos marcianos em que a partir do início quando começou o programa foram interrompendo a transmissão com notícias alarmantes cada vez mais alarmantes primeiro umas explosões em Marte depois um objeto caiu alguns nos Estados Unidos depois enfim às tantas já os marcianos estavam a matar as populações e houve algum pânico não é? A verdade que hoje discute se foi muito pânico se foi menos pânico não interessa mas a verdade é que houve pânico hoje em dia nós não conseguimos conceber uma situação dessas Da rádio criar essa ideia Ser a rádio a criar isso sim porque a pessoa vai logo abrir o Twitter pois eu estou a entender mais facilmente se calhar o Twitter gerava essa sensação essa loucura a questão da pandemia a questão da pandemia geraram uma loucura as redes sociais hoje em dia conseguem gerar esse pânico geraram um pânico à volta todas as pessoas estavam com medo e o que é que vocês acham disso? olha vamos estar muito rápido do movimento não porque eu estava de repente aqui a minha cabeça já a voar para o famoso metaverso que supostamente vamos todos viver no metaverso em muito pouco tempo que é o tal universo a partir do momento em que o Zuckerberg mudou o nome de Facebook para meta começou-se a falar muito de metaverso que é no fundo a realidade virtual mas levada ao extremo nós temos o nosso avatar que criamos como queremos pode ser mas já não temos já não temos metaverso temos metaverso mas ainda não vivemos lá ainda temos toda aquela coisa do não a humanidade ainda somos humanos ainda temos pensamento crítico ainda queremos sentir o sol a bater na cara ainda queremos desviar-nos fazer aqueles detoxes de redes sociais mas o que dizem é que daqui a uns tempos já não vamos conseguir sequer lutar contra isso e quem não vai estar no metaverso vai estar morto vai estar vai ser ermita vai isso assusta-me atenção sim, mas nós para projetarmos um bocadinho o que é que vai ser o futuro que é difícil porque quando havia a rádio ninguém podia projetar que ia ver televisão quando começou as emissões de televisão a preto e branco naquelas caixas muito estranhas que pareciam aquárias ninguém sequer imaginava que ia ver televisão a cores e que depois ia haver redes sociais eu não sei assim como há pessoas que agora imaginam um metaverso lá está pronto mas não conseguimos perceber se é isso que vai acontecer se quer imaginar outra coisa porque nós quando temos uma tecnologia projetamos essa tecnologia para o futuro e imaginamos que ela é que vai ser dominante e não imaginamos que vai ser uma coisa completamente diferente por isso é que os filmes de ficção científica do espaço tinham sempre botões e alavancas exato exato bem visto eu ainda me lembro ver uma série que era o Flash Gordon sim que era tudo alavancas muito constinho era tudo mecânico não é? mas pronto faz parte da nossa forma como nós projetamos o futuro agora eu acho que em termos da comunicação nós estamos a viver algumas transformações que são muito importantes já falámos sobre uma que é o tal esbater em termos de fronteiras entre os vários meios ou para o meio tradicional juntar-se a um meio a rádio ser filmada televisão ter podcasts para redes sociais a rádio tem podcast tem uma plataforma de podcast tem presença nas redes sociais obrigado por estar deste lado na rádio Bitalk já sabes nós estamos em todas as redes sociais vai lá e dá-nos um follow agora também temos vindo a televisão a transformar-se cada vez mais num meio de divertimento não é? de show off não é? portanto cada vez mais programas ou tem vindo cada vez mais programas em termos de de entretenimento não é? sim há também uma ascensão grande do famoso infotainment que é a informação também transformada ela própria a própria informação transformada em espetáculo mas isso tem muito a ver também e depois esta é a velha questão a televisão e a rádio e os outros meios dão às pessoas o que as pessoas querem ou estão a moldar aquilo que são as necessidades de quem vê e de quem ouve eu acho que estão a moldar as necessidades acho que estão a moldar as necessidades e se calhar não no melhor sentido de facto porque nós não sei o que estás a dizer mas repara se a TV estiver a passar o Big Brother e na RTP2 estiver a passar um documentário qualquer sobre sofás as pessoas vão ligar a TV está bem mas eu preferia por exemplo que em vez de haver um programa de notícias que dura duas horas e que é precisamente ridículo quando tens um repórter a dizer 30 vezes a mesma coisa só para passar tempo de antena ou seja só para passar tempo estamos aqui e não sabe nada sobre o assunto não é? eu preferia que houvesse um noticiário de 15 minutos que desse as principais notícias como há noutros países até mas isso e vocês são os homens de negócios que percebem disso percebem porque é que isso acontece em Portugal no meio de televisão eu não estou na televisão mas daquilo que eu depreendo e também que é o meu conhecimento porque é que os programas cá duram muito tempo porque é que se arrastam porque é que as telenovelas porque é que se faz render porque é que se faz render o peixe exatamente há falta mesmo os programas internacionais quando são comprados custam balúrdios por exemplo comprar um ídolos ou comprar um formato do ídolos ou comprar um formato do da voice eles têm que fazer render o peixe porque os formatos são caros tem que justificar a audiência porque queramos ou não é isso que traz o dinheiro para os meios é a audiência independentemente de como seja a medida são esses números que são apresentados eles têm que apresentar resultados certo mas aí estás a confirmar aquilo que eu estava a dizer sim, sim, sim eu não estava a dizer que se há esse formato e se os formatos são arrastados não é porque o público quer é porque as televisões precisam seja assim sim, eu acho que o problema é que e se não há opinião dos jornalistas e tem que recolher a opinião de terceiros dos comentadores dos comentadores não é? é porque também não há meios para investigar para ir mais a fundo para ter opinião etc são raros os programas sim, mas aí voltamos à mesma questão que é os jornalistas não têm tempo não têm meios não é? ninguém investe também os meios não investem para que exista jornalismo de investigação claro, os jornalistas não são estupidos mas não investem porquê? é ter uma pessoa parada não é parada é ter uma pessoa uma pessoa não uma equipa só a fazer aquilo e a deixar de cobrir o acidente na A2 que aconteceu agora mas acho que uma das razões porque eles não investem pode ter a ver com o facto de estarem presos a um modelo de negócio sim as televisões estão presas a um modelo de negócio da publicidade mas vocês deviam ir às televisões apresentar um modelo de negócio um modelo de negócio novo sim, novo mas que ao mesmo tempo eles trouxessem resultados e o mais imediatos possível mas eu já lá vou à rádio porque acho que isso também é interessante ver na rádio qual é o problema da televisão? a televisão vive de publicidade e é a publicidade que passa nos intervalos e entre os programas e portanto o objetivo da televisão é sempre manter e dentro dos próprios programas e dentro dos programas manter a audiência mais tempo a ver o canal portanto como é que eu mantenho mais tempo? criar conteúdo que as pessoas ficam no canal que não mudam de canal e que não querem perder o próximo episódio de cada programa na rádio o modelo de negócio era semelhante portanto tens uma rádio podes pôr publicidade entre as músicas entre as pessoas a falar e etc a verdade é que a rádio agora começou a fazer podcasts e começou a publicar vídeos no Youtube e nas redes sociais agora? desde há uns anos desde há uns tempos sim mas o modelo de negócio manteve-se ou será que não se manteve? ou seja eu acho que agora aqui tens vários modelos de negócio isso não trouxe mais receitas só trouxe mais meios mais meios mas também mais custo para desenvolver mais custo mas há partida também para depois teres mais receita não é? porque é que vais ter mais receita? porque acreditamos que as pessoas que estão a ver os podcasts no Youtube por exemplo depois vão ouvir essa rádio não porque tu tens investimento próprio para cada um desses meios tu tens pessoas pronto vou pegar no exemplo do extremamente desagradável da nossa rádio que é o podcast mais ouvido em Portugal como é que nós sabemos isto? é mais ouvido que o B-Talk? é mais ouvido que o B-Talk quem diria? mas este ano vocês estão com a oportunidade de mudar isto foi o ano passado dados de 2021 vamos lá todos os anos dados de se juntarmos Spotify com Youtube pronto são esses os dados mas no Spotify imaginando o podcast no Spotify tem a publicidade de tem uma publicidade associada dito na rádio tem outra ou seja tu enquanto marca podes investir naquele podcast e depois dependendo de se o nome da marca vai ser dito no Spotify no Youtube no FM pois há preços diferentes para tudo isto então no fundo o que vocês fizeram foi não é só o que é dito no FM ou não é só aí que a publicidade conta para a rádio estarmos nos outros meios não é só porque gostamos de estar nos outros meios também temos que ter no retorno de aí no fundo vocês ao abrirem outros meios abriram também novos modelos de publicidade exatamente para os vossos para os vossos para os consumidores é a reutilização na prática a reutilização do mesmo conteúdo em diversos meios mas depois tem custos diferentes uma coisa é dizer assim vai não sei onde na rádio que as pessoas estão todas paradas no trânsito a olhar para a frente não tem muito mais para fazer outra coisa é dizeres no podcast que se calhar ele está a correr está no ginásio nem está bem a ouvir aquela parte do podcast o podcast é mais corrido mas aí o problema que se coloca é estamos na mesma a falar de publicidade estamos na mesma a falar de publicidade até que ponto no tal futuro que a gente projeta a publicidade ou melhor a publicidade vai poder alimentar as televisões e as rádios pois essa é a grande questão porque eu pela minha própria experiência já que no início também já fui jornalista portanto no início da minha carreira trabalhava sobretudo em termos de publicações especializadas hoje em Portugal não há publicações especializadas publicações técnicas especializadas apareceram porque elas viviam da publicidade e aos poucos a publicidade foi fugindo dos meios sobretudo dos meios escritos ficam só nos grandes dos meios escritos sim e nós assistimos isso não só primeiro às publicações especializadas depois assistimos aos jornais generalistas praticamente foram desaparecendo vários jornais e muitos jornais foram desaparecendo diários e os semanários também foram desaparecendo nós cada vez temos menos jornais agora quem vem a seguir é a rádio é a televisão não sei mas não é curioso que tenham desaparecido não sei se e atualmente parece que as pessoas querem coisas especializadas ou seja com isto tudo do algoritmo que só nos dá aquilo que nós gostamos muito específico tudo muito específico se calhar agora fazia sentido essas publicações só que noutros meios não porque já os consegue já consegue atingir esse público através da net ou seja a net evoluiu muito do ponto de vista também de algoritmos de procura de audiências muito especializadas e consegue encontrar targets muito específicos de acordo com aquilo que as pessoas procuram mas essas pessoas que procuram ou seja esse target essas pessoas que procuram essas informações específicas também vêm publicidade vêm publicidade na net portanto o custo que tu tens de fazê-la na net acaba por ser muito inferior e é muito mais eficaz do que tê-lo numa publicação porque se calhar vai começar a aumentar os custos de publicidade na internet exatamente que é o que tem que ter acontecido porque na internet é sniper ou seja eu sei quem é o perfil de pessoas que eu quero numa rádio quem é que está parado no trânsito a segurar o volante não sabes não sabes mas sabes mais ou menos mas não é as rádios têm digamos categorias não é? categorias parece estranho a dizer categorias de pessoas mas temos pessoas com diferentes tipos de gosto perfis tens perfis diferentes na internet tens tudo mas podes segmentar na rádio quando mandas mandas para todas as pessoas mandas para todas mas sabes mais ou menos para quais é que estás a mandar mas o poder de segmentação na net é muito maior mas assusta-me isso assusta-me também enquanto consumidora que me estejam a dar aquilo que os nossos dados são tão valiosos atualmente porque se eu gosto de coca-cola eu sou bobardeada com todos os refrigerantes e com todas as coisas que estejam associadas a uma pessoa que gosta de coca-cola e eu não quero isso não, para mim isso é horrível mas repara imagina que tu odeias eu quero que me mostrem coisas diferentes das que eu gosto imagina que tu odeias pepsi procura tu pois, mas dá trabalho imagina que tu odeias pepsi não é? e está a haver um programa qualquer nem que eles estão a falar de refrigerantes sim na internet tu consegues fazer streamings de vídeo para a pessoa que está a ouvir que gosta de coca-cola só vai ouvir a palavra coca-cola sim ao contrário dos meios mais generalistas quer comunicar logo tudo para todos e isso é bom porque a outra pessoa quando ouve pepsi fica meio meio irritada ela só quer coca-cola e a internet conhece os seus gostos e não lhe vai dar o que ela não precisa mas isso é um problema mas isso é um problema tu tens de ser confrontado com coisas que tu não gostas senão tu estás eu imagino as crianças pequeninas eu também estamos a criar pessoas que vão ser frustradas sempre que lhes aparece uma coisa que não gostaram ou que não conhecem exato aí chegamos àquilo que nós temos vindo a assistir que é começar a haver uma predominância de uma opinião dominante ou seja cada vez isso é de uma pobreza que me assusta cada vez há mais uma opinião dominante e cada vez mais as pessoas que não estão de acordo com essa opinião estão no lado completamente oposto é a polarização exatamente e cria-se uma polarização na sociedade nós assistimos isso há bocado falámos sobre a epidemia assistimos isso durante a epidemia alguém que se manifestasse contra qualquer denuncia era um negacionista era horrível mas alguém que estivesse a favor era um carneiro não há meio termo não é? sim e a verdade e tu tens toda a razão quando dizes que não é só a publicidade é os próprios algoritmos das empresas tecnológicas dão-nos aquilo que nós queremos ou aquilo que nós conhecemos vocês viram aquele documentário como é que se chama? chama-se a rede social? qualquer coisa assim social dilema acho eu é isso dilema social quem cria os algoritmos não tem não tem internet sequer no telefone não é? sim eu acho que foi um bocadinho exagerado aí mas a lógica deles percebe-se percebem o efeito de tudo aquilo não é? e recusam-se a entrar nisso mas repara eles têm o mesmo problema que a televisão que é eles vivem de publicidade quanto mais tempo tu passares na plataforma deles mais eles vão conseguir cobrar a publicidade vão conseguir ter um modelo um revenue portanto receber mais dinheiro eu não tenho a menor dúvida que o algoritmo torna tudo muito perfeito e muito mais lucrativo agora onde é que fica a magia? do desconhecido da surpresa que eu acho que a rádio ainda tem e que eu gostava que mantivesse eu acho que quando as pessoas passarem a necessitar disso o algoritmo vai fazer a magia será? o que é terrível desse ponto de vista inteligência artificial com emoção não é? é aquela questão de há bocado falávamos sobre artesanato não é? portanto ou seja hoje em dia era possível imprimir uma peça dessas numa impressora não é? impressora 3D a fingir que é uma peça artesanal e a gente diz ah mas todas na peça artesanal todas são diferentes introduz-se um fator de erro exato que torna todas as peças diferentes exatamente é perfeitamente possível mas eu tenho algumas dúvidas quando tu dizes que o algoritmo vai fazer isso quando nós precisarmos porque nós já precisamos e o algoritmo não faz já precisamos a razão porque nós já precisamos é exatamente isto nós estamos a falar da polarização que nós vemos nas redes sociais e a polarização vem dos algoritmos nós estamos cada vez mais habituados no nosso feed a ouvir pessoas a dizer aquilo com que nós concordamos e aquilo em que nós nos interessamos ou temos algum conhecimento e as pessoas que nós não concordamos acabamos por deixar de seguir bloquear não interagir o algoritmo deixa de mostrar isso faz com que nós passamos a ir à internet e vemos a nossa opinião em todo o lado exato e quando aparece alguém de fora por acaso num comentário de um amigo até estava lá uma pessoa normalmente não está no meu algoritmo mas como estava ali no post do amigo que diz que não eu acho o contrário ficas irritado mas tu não vês que todo o mundo pensa como eu tu és o único que pensa de outra forma é horrível acho isso terrível juro é horrível e acho que isso também tem muito e mais uma vez consequência também da pandemia um bocadinho que é tem muito a ver com já não estamos juntos uns com os outros em contexto social cara a cara osso com osso pele com pele porque isso são coisas que nós também só fazemos porque estamos do lado lá do ecrã nos sentimos seguros e sentimos que ninguém nos conhece ninguém vê as nossas fragilidades eu estou aqui no meu pedestal e faço o que eu quero isto serve para todos para quem está contra a favor whatever e eu acho que é a falta de estarmos juntos também mas pode ser que se dê um abanão e as pessoas comecem a questionar sim e eu acredito que esta polarização é necessária para muitas coisas para muitos temas para refletirmos sobre como nos temos construído enquanto sociedade e que às vezes é preciso esticares para depois a coisa voltar ao centro outra vez tens que começar é tipo a estilha elástica e depois largas e ela há de voltar para o meio outra vez e eu acredito que estamos a passar precisamente agora por essa fase lamentavelmente ou não estamos aqui dentro do fracal mas acho que é importante nós não termos medo e termos confiança nos humanos esta vai ser polémica mas é que tudo isto foi criado pelos humanos porque repara quando vem a rádio e a televisão a conversa era a mesma aí agora vai ficar toda a gente em casa a ver televisão agora vai ficar toda a gente a fazer isto e aquilo e é verdade que aconteceram algumas das coisas que foram previstas mas nós adaptámonos e agarrando agora um bocadinho na conversa que estavas à bocada até do metaverse eu tenho muita dificuldade em acreditar que vai chegar um metaverse e nós vamos desligar-nos do mundo real e vamos viver todos no metaverse eu vejo mais um metaverse como uma internet a internet é uma extensão de nós quando eu preciso eu vou à internet tu achas que é uma evolução daquilo que vai ser a internet vai haver a internet e vai haver o metaverse e a fronteira vai ser muito tênue o que é que é o metaverse mas como é que isso vai influenciar a nossa vida humana vamos ser muito mais produtivos vamos ter acesso a informação muito mais rápido vamos conseguir estar com pessoas do outro lado do mundo sem termos que tentar-nos num avião e queimar combustível portanto vai-nos trazer algumas coisas boas vai trazer receios claro que vai nós não queremos que as crianças passem o dia a olhar para o telemóvel também não vamos querer que as crianças ou os adultos passem o dia com headsets ou óculos ou lentes de contacto ou seja o que for que nós vamos enfiar chips na cabeça como agora não sempre com um aparelhozinho na mão não é? então nós devemos adaptar pois é isto é o black mirror a acontecer nós sempre temos medo daquilo que está pela frente sim é verdade e tudo que seja diferente e tudo que seja tudo que potencialmente nos venha tirar a nós alguma coisa acho que devemos ter uma grande curiosidade e abertura para ver o que é que vem e participarmos nisso e portanto eu acho que nós é uma questão de termos confiança nas nossas capacidades como sociedade de encontrarmos obviamente temos sempre problemas mas nós procuramos as soluções e o mundo está cada vez melhor e portanto eu acredito quando vier o metaverse super otimista o mundo está cada vez melhor sim sim não gosto disso eu também cada vez morremos mais tarde vivemos mais tempo morrem menos crianças mais pessoas sabem ler mais pessoas têm acesso a comida sim mas não te esqueças que isso não está assim tão equilibrado não está mas está melhor que o que estava e portanto eu acredito que vai continuar a melhorar e o metaverse vai trazer coisas positivas e é importante nós também sabemos arriscar e já que estamos numa já que estamos a falar de arriscar não é? tens arriscado e arriscaste com uma marca chamada Mami Mami que significa com dois M's sim com dois I's com dois I's que significa não com dois por acaso acho que se escreve só com um mas neste caso por questões de registro da marca significa contigo em crioulo que é uma marca que foi pensada para mulheres que amamentam e no fundo o que as roupas têm de particular é eu tenho um vestido ou uma camisa ou uma camisola ou o que seja e ela tem uma tecnologia oculta que lhe permite ser aberta na zona que é importante para dar de mamar permite ter acesso exato ter acesso ter acesso ao sítio certo sem ter que levantar a camisola baixar despir lá 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 portanto no fundo são peças de roupa adaptadas para mães que estão a amamentar e para quem sabe ter filhos ou a qualquer momento pode ser necessário ter acesso para as crianças e como é que foi esse movimento como é que tu passaste uma coisa de despertar como é que tu arriscaste para isso eu sei que tu estiveste grávida e estiveste a partilhar muito a tua experiência de gravidez não é? foi simplesmente isto era ok agora eu que odiava camisas só estava a olhar para camisas com botões porque era a única coisa mais ou menos prática que eu podia vestir então em conversa com outra amiga que tinha sido mãe na mesma altura pensámos e se nós criássemos uma marca sem experiência nenhuma de negócio de nada sem saber sequer como é que isto começava mas na verdade começou por aqui por uma ideia começava por uma ideia acho que os negócios começam todos por aí e ela disse ok então vamos aproveitar a licença de maternidade os seis meses que vamos estar em casa para começar a pensar nisto o Estado não estava a ouvir isto não para começar a pensar o Estado não proíbe de pensar durante esses seis meses aliás acho que depois isso até nos dá competências para depois quando voltamos ao nosso trabalho inicial temos essa competência a mais e devia ser mais tida em conta pelas entidades patronais mas depois podemos falar sobre isso mais motivada exato e foi aí que tudo começou a nascer começámos a investigar se existiam realmente marcas que já se dedicassem a isso ok portanto fizeram uma análise da concorrência pronto os termos técnicos eu deixo convosco eu vou mandar nos termos fizeram uma análise da concorrência para perceber se existe fizemos isto tudo com base só na ideia que temos e na confiança que tínhamos que ia resultar porque não havia ninguém a quem nós disséssemos que estávamos a pensar nisto que não dissesse como assim nunca ninguém pensou nisto se tem certeza que ninguém pensou nisto isto é incrível havia marcas que pensaram na gravidez sim mas não pensavam na amamentação sim nós estávamos a pensar ali num misto das duas até pronto primeira parte análise disse que tu disseste se existiam outras marcas não existiam encontramos uma marca nos Estados Unidos que vendia online mas até pensámos vamos mandar vir algumas coisas para perceber mas não o fizemos mas era uma marca claramente que vendia muita coisa mulher, homem, criança e depois havia ali um segmento tinha algumas peças para amamentar mas não havia uma marca que só se dedicasse a isso isso chamamos o nicho uma marca ter um nicho é ter uma zona uma área muito específica para clientes muito específica e esse era o nosso medo inicial não deixámos que nos paralisasse de forma alguma até foi interessante vocês apontarem para aí e deixarem a parte da gravidez deixaram a parte da gravidez sim era pelo menos segunda opção quem já estavam a dispersar sim era mais do que o nicho o nichão e às tantas havia aquele medo de ok mas mas e as mulheres que não amamentam as mulheres vão amamentar dois meses vale a pena investir numa peça mas isto acaba por ser assustador e nós pensámos e se nós formos ao mesmo tempo uma plataforma que incentive e que facilite quem quer amamentar e que mostre que amamentar realmente é o melhor que se pode fazer a um bebê até determinada idade ou é o melhor alimento de todos e foi isso que fizemos então criámos um site que ao mesmo tempo tinha o apoio da clínica Amamentos que é uma clínica em Lisboa como assim criaram um site está deixando um salto muito grande estavam ali a discutir isto até é uma boa ideia não há ninguém a vender neste nicho se calhar devíamos fazer então vamos fazer um site mas criaram um daqueles sites tipo rápidos online não 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 o que nós fizemos foi desculpa realmente dei um salto gigantesco mas lá está mulheres com licença de maternidade tratam dos filhos e pensam só e executam mais ou menos ou pedem ajuda para executar reunimos criámos logo um logo pronto posso já dizer isso criámos um logo pedimos ajuda a todas as pessoas que conhecíamos amigos que tivessem este tipo de conhecimento amigos web designers amigos programadores informáticos e depois começámos a nossa busca por costureiras queríamos que fosse um trabalho o mais manual possível o mais pensado com amor possível e não queríamos massificar massificar não queríamos ir para uma para um para uma fábrica têxtil não queríamos fazer mil exemplares de cada peça até porque não podíamos correr esse risco não sabíamos ainda como é que o mercado ia reagir àquilo que nós íamos lançar não é? nós só tínhamos por base opiniões de amigos de pessoas com quem falávamos e a quem dizíamos será que isto vai resultar será que não vai? procurámos então as tais costureiras encontramos desenvolvemos acho que a primeira coleção quatro ou cinco peças com as tais tecnologias os fechos e as molas ocultas pegámos mais uma vez um fotógrafo amigo uma maquilhadora amiga fizemos uma sessão fotográfica com aquelas primeiras peças tínhamos o site criado a página de Instagram a tal parceria com a clínica Amamentos que dá apoio à amamentação e que tinha uma médica a responder às dúvidas todas sobre a amamentação no nosso site e lançámos as primeiras peças ok para toda a gente ficar clara mais ou menos quantas peças é que fizeram no início 10, 20, 50? imagina tínhamos à volta de 5 peças diferentes e de cada peça diferente fizemos à volta de 15 exemplares ok e quando tu dizes lançámos o que é que é isso? o site já estava online num dia num dia em que lançámos imagina fizemos aquele tease no Instagram do vem aí uma marca nova lá 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 ah fizemos um marcámos um evento nós somos de comunicação eu era de comunicação e ela é jornalista e então toda esta parte de sabermos como lançar uma marca ou a parte da comunicação da marca nós sabíamos como fazer certo lançámos fizemos um evento de lançamento da marca onde levámos também pessoas consultoras de lactação para explicar todas essas questões sobre a amamentação fizemos um lançamento num restaurante em que mostrámos as peças a algumas pessoas do nosso círculo de amigos e algumas influências e tudo mais que podiam estar interessadas e lançámos então o site e o Instagram no mesmo dia com as peças e vendiam no site? vendíamos no site e no evento venderam presencialmente? não era para vender era só para mostrar e continuam a vender no site ou têm outros canais? é o site no site eu acho que há aqui um aspecto que eu gostava de sublinhar que é muito interessante diz lá é que nós estamos a falar de um target que é um target muito abrangente no fundo à partida todas as mulheres que vão ser mães à partida vão ser mães e temos uma previsibilidade de quando é que esse produto é necessário ou seja a mulher não vai não precisa sempre disso não vai aumentar de uma semana para a outra exatamente há de saber isso com alguns meses de antecedência sabe que vai ter a criança e a partir daquele momento vai precisar portanto pode programar isso introduz alguns elementos no negócio que podem ser bastante interessantes certamente vocês já pensaram é que há uma previsibilidade há um planeamento e havendo um planeamento a mulher tem tempo para pensar no que é que quer inclusive pode encomendar à medida do seu corpo não é? embora o corpo muda muito sim aqueles últimos dois, três meses tudo pode mudar não, mas esse facto é importante mas isso é interessante porque vocês podem receber encomendas não, e recebemos e era aí que eu ia tocar o facto de trabalharmos com costureiras e com pessoas que percebem exatamente daquilo e permite-nos ter muitas peças por medida as pessoas encomendam-nos as coisas com medidas exatas e acho que isso faz toda a diferença e isso faz com que nenhuma marca geral diremos assim generalista consiga entrar nesse mercado da mesma forma porque vocês vão ter sempre um toque pessoal por outro lado isto dá trabalho obviamente dá trabalho e tem muitos desafios para além de o mercado daquilo que é a costura deste género ser não existir muita gente ou essas pessoas estarem nas tais fábricas também porque lhes é mais rentável tenho medo que com o tempo haja cada vez menos é difícil e depois também exige uma dedicação muito grande à própria marca estar com atenção a todas as pessoas que nos chegam a todas essas necessidades apontar medidas ter aquela relação muito direta com cada um dos não é possível encontrar em um meio termo ou seja haver peças que são praticamente pré-preparadas que é um conjunto de tarefas sim mas isso já temos sim sim e depois são adaptadas já na parte final talvez sim 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 ou seja em que a dimensão já pode ser adaptada na parte final algumas conseguimos fazer isso sim mas eu acho para além dessa pensei que ias falar de outra coisa que a Filipe disse que eu acho que é muito interessante que é vocês transformaram uma marca de roupa e acopilaram uma missão sim aliás a missão foi a primeira coisa eu acho que nós não pensámos na marca de roupa não é eu quero ter uma marca de roupa nós pensámos no problema em si exatamente foi daí que veio a marca de roupa as mulheres não deviam ter receita estar a amamentarem num restaurante num café na praia num casamento é onde mais e agora esta coleção vai ser diferenciadora por isso mesmo tem roupas muito mais elegantes muito próprias para ir a um casamento ir a um batizado porque não há ok eu levei este vestido a um casamento ele não é da mami e estes botões demoravam séculos a abrir para dar de mamar portanto não foi pensado e se nós pensarmos na roupa de cerimónia não há roupa de cerimónia para amamentar quem é que pensou nisto? ninguém isso não é o seu objetivo mas o facto de teres feito isso faz lembrar um o Simon Sinek se conhece ele tem uma teoria sobre o Golden Circle ok que são três bolas e que se chama Start With Why começar com o porquê quem quiser pesquisar está no Youtube e no fundo o que ele diz é que as empresas devem começar pelo porquê porque é que elas existem Why they do what we do mas eu levantei esse ponto exatamente porque acho que é muitas pessoas que nos ouvem são também empreendedores e é muito importante nós conseguirmos encontrar esse tipo de alinhamentos porque nós temos uma motivação forte para estarmos a fazer um negócio um produto isso é contagioso então quando eu quiser comprar alguma coisa relativamente a isso eu vou sempre ter a ligação emocional à marca sim e nós temos muita gente que não amamenta e que recomenda à marca ou ai vou recomendar todas as minhas amigas que vão ser mais ou não sei o quê isso existe isso existe depois há imensos desafios e estou a gostar muito de vos ouvir e das vossas tudo o que estou a trazer para eu aprender um dos grandes desafios ou o maior mesmo era o facto deste não ser o nosso emprego a tempo inteiro nem o meu nem o da Joana a Joana saiu da sociedade ao final de um ano um ano dois anos e fiquei só eu e entretanto fiquei grávida pela segunda vez e entretanto pandemia e foi muito complicado levar a marca para a frente nessa altura porque estava sozinha lá está e então o que é que aconteceu eu na pandemia fui convidada do Rui Unas ao Maluco Beleza falei da marca disse que estava sozinha na marca e que estava a ser muito complicado agora seguir para a frente e a filha de uma costureira uma costureira descontente com a fábrica onde trabalhava e por ter que fazer sempre a mesma peça todos os dias disse que adorava trabalhar para a Mami e então comecei a trabalhar com ela em exclusivo deixei as pessoas com quem estava e nunca mais tive problemas a esse nível ao nível daquilo que é a confeção das peças e tê-las em tempo útil e ser recebida todas as mensagens serem recebidas por ela da melhor forma ou seja ela compreendia aquilo que era a marca o why também que era uma dificuldade que nós tínhamos em algumas costureiras que já tínhamos tido e tudo se alinhou novamente apesar de eu estar sozinha não estava sozinha porque tinha ela corta para e eu acho que vão surpreender-se com isso que vou contar agora a filha dessa costureira também estar descontente trabalhar até na indústria e perceber que a Mami tinha muito potencial e fazer-me uma proposta para comprar a Mami numa altura em que eu estava mesmo a precisar que ela surgisse e o que é que fizemos? Fizemos um acordo a Mami agora está com ela ela trabalha diretamente com a mãe e tem a mãe logo ali e é muito mais fácil e eu fiquei como consultora da marca e pessoa que dá a cara pela marca na mesma e que continua a contribuir para mas dá-lhe independência total para as decisões daquilo que vai ser a Mami para o futuro porque eu acho que tem muito potencial para crescer e eu sozinha nunca faria com que ela crescesse e quem sabe um dia junto-me outra vez e faço sociedade com ela não sei Olha, uma questão que é quando vocês começaram a empresa vocês começaram com capitais próprios vocês próprios investiram é o que se chama muito pouco já agora é o que se chama bootstrap ok bootstrap é quando tu começas um negócio com o teu próprio capital sim e vais devagarinho evoluindo ou através de vendas e portanto e vais crescendo a tua equipa e a tua capacidade empresarial com o dinheiro que vais conseguindo dos clientes ou de outra forma qualquer que não seja pedir dinheiro a investidores ok quando vais começar um negócio com investidores chegas ao pé do investidor apresentas-lhe um negócio e dizem preciso de 100 mil euros estou disposto a dar x% da minha empresa nós fugimos dos investidores estou a brincar na altura eu lembro-me que a Joana ainda falou nisso vocês tinham receio de começar com um investidor e eu conheço muitos empreendedores que têm receio de começar sem investidores ok e porquê que achas que isso acontece e é engraçado avaliar essa porquê que têm receio de começar sem investidor é o risco é o risco é partilhar o risco mas é por uma questão porque o investimento próprio vai ter que ser muito ou não ou não achas que pode estar relacionado com a validação da ideia ou seja o teres um investidor valida a tua ideia inicial não é? isso também é uma isso é uma boa apesar do próprio investidor vai dizer mas para mim a ideia não está validada enquanto o mercado não comprar quem valida ideias é o mercado estás a ver? ok mas é interessante ver isto porque realmente existem formas o problema é quando nós olhamos para o mundo de startups empreendedorismo em startups e nós abrimos as notícias as notícias são todas empresa tal fecha ronda de investimento empresa tal fecha ronda de investimento nós estamos constantemente a falar das rondas de investimento e quando uma pessoa quer fazer uma empresa pensa imediatamente tem que ir fazer uma ronda de investimento exato quando é possível criar empresas sem rondas de investimento sempre foi assim que criámos empresas antes de haver startups e portanto a maior parte das empresas elas são criadas sem investimento e eu queria levantar o tema muito na ótica das pessoas não terem receio de criar negócios por eles próprios crescerem mais devagarinho terem um mercado de nicho um produto de nicho terem uma missão algo que os apaixona mas não te esqueças aí de uma coisa nós somos privilegiadas no sentido em que nós não precisávamos deste negócio para viver não é? sim isso é verdade e é preciso ter isso em conta também quando lanças alguma coisa mas vocês foram consequentes ou seja vocês não precisavam desse negócio para viver e não queriam viver desse negócio sim não é? portanto também vamos lá ver se na altura tivessem falado com o investidor provavelmente não conseguiam nenhum investidor porque a partir do momento que dissessem que não queriam viver desse negócio o investidor dizia eles já sabiam que não iam investir o suficiente nem de tempo nem de... exatamente portanto mas vocês foram consequentes com aquilo que fizeram portanto vocês não precisavam de facto de um investidor acho que o que estás a dizer no fundo é que o negócio não é um template não há um template para um empreendedor seguir e criar uma nova sim vocês definiram bem o negócio há vários caminhos para seguir o caminho de lá chegar é muito diverso e o caminho muda tu disseste nós começámos bootstrapped mas amanhã amanhã encontram alguma ideia nova dentro desse negócio mas se nós tivéssemos 50 mil euros 100 mil euros pudéssemos investir neste novo caminho se calhar podíamos criar um negócio muito mais interessante ou uma missão com muito mais impacto e aí vocês vão dizer então vamos buscar um investidor vamos mudar uma porcentagem da empresa ou vamos fazer algum deal com ele porque nós precisamos do dinheiro para evoluir o negócio e as startups no fundo é isso que fazem ou vão buscar dinheiro ao banco ou vão buscar dinheiro ao banco ou vão se financiar com fundos comunitários ou internacionais seja o que for e os empreendedores é isso que eles escolhem eles escolhem a empresa que eu quero construir precisa de ir super rápido eu vou levantar dinheiro de investidores porque eu não estou para estar aqui 3 anos a crescer devagarinho não eu quero ir já buscar 2, 3 milhões e gastar 100 mil euros por mês para crescer rápido isto tudo são estratégias e todas são válidas e é isso que nós gostamos de assistir aqui no Bitoque os vários tipos de empresas e empreendedores e negócios que inventam e foi muito interessante olha vamos à nossa frigideira nós temos aqui uma frigideira eu não sei o que é frigideira por isso ainda bem isto é um Bitoque pronto não é um Bitoque ah é um Bitoque Bitoque já percebi temos uma frigideira sabes quais são os ingredientes de um Bitoque vou-te pedir que escolhas um ingrediente o ovo estrelado é o meu preferido leio é isso está lá dentro uma pergunta exatamente podes abrir o envelope e ler a pergunta em voz alta para sempre a rádio a pergunta é de mim para vocês é de nós para ti para sempre a rádio está respondido é uma pergunta não agora é uma afirmação para sempre a rádio ah ok é uma resposta sim para sempre a rádio quando eu comecei na rádio nem que seja no metaverse nem que seja no metaverse eu escolhi escolhi a rádio precisamente porque gosto muito desta forma de comunicar gosto muito de sentir a pessoa que está do outro lado está a imaginar tudo aquilo que eu estou a dizer como se fosse uma história como se estivesse a ler um livro à sua maneira consoante as suas experiências o seu contexto acho isso de uma riqueza espetacular depois interessante lá está a rádio evoluiu para redes para vídeo para imagem fiquei um bocadinho descontente continuo a preferir tudo o que é áudio tudo o que é personalidade sonora e tudo o que é ouvir um podcast e sentir o que as pessoas do outro lado estão a tentar dizer-me sem ter que estar a ver sem estar condicionada pela imagem por isso para sempre a rádio para onde quer que ela evolua então é justo dizer que é para sempre a rádio é original tu és a OG a OG é a original da rádio pronto olha Filipe onde é que as pessoas te podem ver hoje em dia ver? ver e ouvir só ouvir é proibido olhar para a Filipe todas as tardes sou host do programa da tarde turno da tarde na Renascença das 4 da tarde às 8 com o Daniel Leitão portanto de segunda à sexta estou aí também tenho um podcast antigo que eu gostava muito que fossem ouvir que se chama Tudo o Resto um podcast de entrevista a primeira temporada só podem ouvir a segunda e a terceira porque fui obrigada também podem ver e estou nas redes sociais estou no Instagram como Filipe Galrão e é isso Filipe Galrão e não se esqueço não estou no TikTok então não se esqueço não se esqueço como a mim tu estás no TikTok eu estou no TikTok a fazer coisas sobre negócios e cenas assim em 5 segundos como e o Bitolk também está no TikTok e algumas das coisas que tu disseste também vão aparecer no TikTok é possível uma pessoa ser estrela do TikTok sem estar no TikTok bom desafio mas devia experimentar está bem nós estamos no TikTok pessoal e estamos em todas as outras redes também também estamos no Instagram e também estamos no Spotify e também estamos no YouTube porque passamos imagem vocês são multicoises já agora também estamos no canal Q e também estamos no canal Q e no QA Play este episódio também vai passar no canal Q vai este episódio também está no canal Q gosto muito do canal Q parabéns e nós também gostamos do canal Q e também gostamos de vocês que estão desse lado e portanto já sabem para a semana estamos de volta com mais um convidado com histórias incríveis Filipe obrigado por teres compartilhar obrigado a eu muito interessante e até a próxima nós temos 10 horas por dia nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer e quanto mais máquinas estiverem ligadas mais descentralizada é a rede mais poderosa é a rede um venture cap para outro não gosta de risco uma arte a seguir é saber dizer que não dizer que não é difícil quando tu chegas a universidade se tu tens interesse em blockchain podias estar ao mesmo nível do professor e aí